Bom dia, gente. Acordamos, né? Definitivamente, não foi bom. Bom dia, princesa. Por favor, o que? Não. O senhor tem uma menina desse, nossa intimidade do senhor. Não falei nada. Tá curando um bagulho aqui. Então, o bozinho aqui achou já... Vai fazer barulho mesmo, de 100 mil por cento da ação. E o resultado é quando hoje, né? Hoje, mais tarde, minha filha. Vamos comemorar, porque hoje tem um ganhador de 400 mil, boy. Começamos o dia com o banho ok. Se não é meu, é de luna. Luna já tomou banho. Está mamando. E... É isso mesmo que eu tenho a dizer, a relatação. Olha aí, olha aí, olha aí. E vamos de... Eita! Café da manhã. Vitamina que minha mãe fez. Ovinho, pera. Vitamina. Vamos lá. É, minha gente. Estou aqui me organizando pra tirar leite. Né? Luna tá dormindo. Não tenho certeza que ela vai acordar. Mas pode ser que ela acorde. Porque eu vou me erguer. Fazer, ó... Uma caminhadinha. Vai ficar erguida, né, meu amor? Abaixar o bolso. Começar a me movimentar. Então é isso. Deixa eu tirar aqui o leite. Olha a minha bombinha de leite. E assim. Aí encaixa. Isso aqui. Mentira, tá vendo? Vou lá. Aperte isso aí não. Aumente mais não, viu? Pode arrancar os meus bicos, Paloma. Não me deu pra ir. Ela pegou. Não! Não! Ai! Ai! Vai arrancar meu bico. Tá muito esprezado. Tá bom. Tô aqui tirando aí. Paloma, deixa aí. Botei no feixe. Bota mais um. Aumente. Paloma! Misericórdia! Paloma! Misericórdia! Deixa aí. Tô controlando o teu peito. Deixa aí. Ela vem pra perrear a pessoa. Desce embora eu e ela. Eu e ela e nossos amigos. Olha o meu bucho. Novamente os bastidores. Olha aqui os bastidores. Ele ouço doido. Meu rego doido. De brilho no meu rego. Ninguém mandou. Tinha que cobrir o reguinho, né, Zô? Meu irmão. Tá bonitinho aqui, ó. Bonitinho, tem que alterar o sistema. Até no parto, tava sem camisa. Olha, até no parto, me dava sem camisa, amiga. Minha garrafona de água. Ó o outro indo pegar a iguana pra ganhar quanto, pá? 50 mil reais. Não, 5 mil reais você disse. Vai dar 50 mil, não. Aham. 5 mil. Não, espera a gente passar primeiro. Vamos, minha gente. Passa. Gabriel. Gente, vai dar errado. Eu dou 5 mil, se tu tocar. Gabriel, tu vai apanhar do negócio. É a lapada com o rabo. Isso é a lapada com o rabo. Vai, amor. Vai, amor. E aí, vai correr pra cima da gente aqui agora, hein? Ô, gente, eu tô... Olha, eu tô lá que tanto. Eu vou, cara. Eu vou, cara. Vai lá, amor. Tem papo, por favor. Vai, tá bacana. É 5 mil. Vai, de embora. Olha, é 5 mil. Vai, budogue. É 5 mil, budogue. Não tocou, não. Não tocou, não. Não tocou, não. Era só tocar. Não, pra cima, tocou a lenha, ó. É até a gente ir embora. Ei, namora. Estão a lapada com o rabo que se pegar. É o chicote e se pode boi, amor. Se pode boi. O que, mãe? Academia. Bora. Muita sol, hein? Volca. Não, eu quero saber como é o clima. É, mãe. Bora conhecer o clima do meio-dia. Alguém tem uma sombrinha? Não, tem sombrinha não. Viu? Você quer ser filha? Eu vou ser rapaz de São Paulo. O máximo que tem é largado pra correr atrás de tu ali. Eita, calma, mamãe. Ai, misericórdia. Não, tem a mesma... Os animais silvestres aqui. Não, o animal silvestre é essa garrafada nas suas costas, viu? Calma, amiga. Não, passe. Quer ser filha, a raiada vai entrar nesse rio aí. Você toma banho rapidinho. Eu não entro, não. De jeito maneira. Tem medo, vai desonradar. Agora vamos de academia. Marielle, Marielle. Ela gosta de causar. O maço dela vai endolhar comigo. Quem viu? Não viu. Tem um cuidado dele que tinha. É paloma todinha pequena. Temos o nosso cardio, né? Eu e as meninas. As meninas. E a mulher? Agora já tá... Agora já tá piscina. Vamos lá. Já já não é a menina acorda. Na verdade, já acordou. Já que moleque. Já já vou lá, Neila. E agora a esteirinha. Amor, adorou esse look. Principalmente na parte de trás. Ele falou que ficou lindo. Focada, né, gente? Tem dias que milagres acontecem. Tá até chovendo. Minha gente, é caminhada com os lagartos. Olhem isso. Logo dois. Dois dos vários que tem. Meu Deus, três. Gente. Entramos, olha. Todo mundo assim. De roupa de treino. Cadê, Malteu? O Márcio dela não gostou, não. Da roupinha de hoje, não. Não foi, Cunhão? É, amor. Um bocado no rego. Ô, gente. Mas porque tá meio entradinho. Como é, é besteira. Qualquer roupa, ela sabe que engole. Olha, ele vai de cima da prainha. Não sente. Ah, depende. Se eu deixar... Qualquer soltinho que eu botei. Evita ela de não engole. Aí tá ali, Angélica boiando. De roupa de marinha, academia também. Cadê o Paloma? Mergulhou o Paloma ali, olha aí. E assim vai, gente. Por que o Budogu é quebrando o meu cotovelo? Ele foi dar a cotovelo lá no corpo pra abrir, que nem eu. Cadê o meu? Lascou, lá ele ali, ó. Chorando. Cadê o meu, mamão? E aí, será que não achicou, não? Caturou. Trouxe essa pra mim e foi? Aqui, Ruteu. Abre pra mim, no cotovelo. Vou tentar abrir o meu. Meu velho, que calor é esse, Budogu. Abre isso no cotovelo e foi mudar alguém. Aí, depois do tênis, qual é aqui, Budogu? Touro natural, né? Esse aqui não, esse aqui. Tá baixinho, ó. Tá baixinho pra que esforço? Já se esforçou até agora no sol. Olha, olha. Cuida. Hoje eu vou ensinar mais uma técnica de como abrir. Ontem eu assinei um batendo no outro. Depois, cotovelo. E agora, essa daqui, ó. Vem. Olha que técnica mais fácil do que essa. Não tem como. Olha. Aí, tu vem aqui, ó. Essa vida é muito fácil. Agora, o seguinte é. Será que Budogu consegue abrir com aquela técnica minha, do cotovelo? Aí, Budogu. Ah, daqui assim? É. Não, aqui eu não consigo, não. Oxê. Acho que é de quebra o osso. Oxê. Ah! Novo? Olha o cotovelo aqui, ó. Oxi, mais. Do do caralho. Isso aí fica para bom deitado, menino. Tá doido? Hoje eu não vi você abrir no outro, meu cotovelo. Esse aqui está mais verdinho. Abre aí. Qualquer uma, filho. Vai. Não abre esse. Meu Deus do céu. Vai, vou filmar. Vai, vai. Do do caralho. Do do caralho. Miserável. Cocodoro do caralho. Caraca, doeu, velho. Ei. Vai, vai. Vou dar o cotovelo, filho. Esse aqui é verde. Esse aqui está mais maduro, meu. Do do caralho. Do do caralho. Do do caralho, né? Quase que mudou aqui e quebra. Oxê. Isso aí. Vamos ver agora, né? É uma só, viu? Uma só não. Vai. Não, de uma só. Novo? Uma. Oxê. Olha, chorou. Duas. Abriu, abriu. Hum. Esse está mais maduro, meu. Docinho esse. Vai, tu agora. Caiu.